Bom, meus amores, como eu disse mais cedo, né, na aula de matemática, nós vamos ter aula de artes e nós vamos dar continuidade à nossa aula agora com a nossa aula de arte. E como eu disse nas últimas aulas para vocês, o nosso livro de arte já encerrou. Então eu vou estar sempre trazendo alguma coisa diferente para vocês estarem fazendo, né, e algumas coisas. E eu vou deixando lá os materiais que vocês precisam no roteiro, tá bom? Então para a nossa aula de hoje nós vamos precisar de algumas coisas que eu vou mostrar agora para vocês. Bom, para a nossa aula de hoje nós vamos precisar de um pedaço de papelão. Eu peguei um pedaço só assim que eu tinha. Vocês podem utilizar uma tampa de caixa de sapato, tá? Eu deixei um palito separado aqui, mas eu não sei se eu vou precisar dele agora não. Fita durex, tá? Cotonetes, vocês vão precisar de cotonete. Aí não precisa de muito cotonete não, vocês vão precisar sim de uns 5, 6 cotonetes, tá? Um paninho para limpeza, papel toalha também para limpeza, tá? Os pincéis e o vidrinho com água, tá? O copinho com água para vocês lavar os pincéis. E eu vou usar essas tintas aqui hoje, tá? Hoje eu vou usar marrom, preta, verde e laranja. As minhas tintas verde e laranja aqui, ó, elas não são tinta guache, mas vocês podem utilizar tinta guache. Se vocês tiverem dessa, pode usar dessa, mas de preferência guache, tá? Porque elas vão fazer o efeito que precisa. O marrom e o preto são tinta guache. O godê, aí, ó, aqui tá o cotonete do jeito que eu falei para vocês. Eu já fiz um teste ali, por isso que ele tá sujo, tá? A fita durex é para você fazer isso aqui, ó, para você juntar os cotonetes e ele ficar, é, dessa forma aqui. Os pincéis, né, que você vai precisar aí da forma que você vai fazer e lápis para você poder fazer aqui o esboço do desenho, tá? Eu vou fazer um desenho bem simples. Você pode fazer o que você quiser fazer da maneira como você achar melhor e mais legal, tá bom? Então, vamos para o nosso trabalho. Bom, pessoal, então, como eu disse para vocês, nós vamos desenhar aqui o que a gente achar melhor e mais adequado para fazer a pintura, tá? Eu cobri também aqui, ó, minha mesa com plástico para não sujar, porque tinta guache faz sujeira. Da última vez eu fiz algumas bagunças. Então, eu vou botar aqui, tá? Deixa eu afastar um pouquinho para cá. Cuidado aí para não derramar nada em lugar nenhum, tá bom? Então, eu vou desenhar aqui. É só um esboço, só para não ficar um desenho cru, um desenho assim de qualquer maneira. Então, você desenha só para você ter mais ou menos uma noção aí de onde você vai pintar para você não pintar fora e aí você segue mais ou menos dentro aí desse desenho, tá bom? Eu espero que vocês consigam aí, né? Fazer um esboço e aí vocês vão puxando aqui. Eu vou desenhar uma árvore, tá? E depois eu vou disponibilizar lá no roteiro o link de onde eu tirei a ideia, né? para fazer esse trabalho, tá bom? Eu espero que vocês gostem e que vocês achem legal. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia. Lá no desenho, né? No vídeo que eu vi, tá ensinando a começar a pintar assim de cabeça para baixo. Eu vou fazer a minha com preto embaixo e marrom em cima, tá bom? Então, vocês segurem aí um pouquinho, que eu já vou começar a pintar para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Vamos começar com o preto embaixo, tá? Você vai puxar de baixo para cima, assim, ó, tá bom? E aí, como eu estou usando um pincel mais mais largo, mais chatinho? Ah, é importante vocês saberem, nesse eu não diluí a tinta, tá? Na semana passada, nós diluímos a tinta para a gente ter aí mais uma ideia, né? De como fazer com a tinta diluída. Nesse eu não, eu não fiz com a tinta diluída. Por quê? Porque a gente quer mesmo esse efeito mais grossinho aí da tinta, tá? Dessa forma aqui. Então, nós vamos pintar aqui, assim, tá? Vou puxar para cima aqui e daqui a pouco vocês vão entender o porquê do marrom ali, tá bom? Aí vocês vão, é... Vai puxando aí o desenho, tá? Ó, viram que aqui em cima ela foi ficando mais clarinha? É porque eu não botei mais tinta. Então, agora a gente vai lavar o pincel e vai usar aí o marrom. Então, ó, lembra que eu falei? O paninho é para a gente limpar aí o pincel. Lavei lá no copinho com água e agora eu vou usar o marrom, tá? Então, agora o marrom, ó, eu vou puxar aqui por cima do preto, assim. É isso mesmo. Eu já tinha feito um antes e aí eu tive a ideia de fazer isso aqui depois, tá? Assim com o marrom. É porque a madeira da árvore, ela não é completamente preta, preta, né? Então, a gente vai encaixando as cores, assim. Tá bom? É... Se você conseguir fazer um risco mais fininho, assim, vai ficar legal para o que você vai precisar fazer depois, tá bom? Isso, assim. Ok? Então, aí agora nós vamos usar a técnica do cotonete. Antes da gente usar a técnica do cotonete, a gente vai dar umas batidinhas, assim, ó, com o marrom aqui embaixo, assim. Por que que nós vamos dar essas batidinhas com o pincel sujo de marrom? Para nós fazermos ali o chão, tá? Da... da pintura. Se você quiser fazer outra coisa, aí você pode usar a mesma técnica, mas eu achava legal vocês tentarem fazer a árvore também. Tá bom? Tá bom? Isso. Depois dessa... dessa batidinha aí, ó, lavei o pincel de novo. E agora eu vou dar uma sujadinha no meu pincel, lá no verde. E o verde eu vou dar umas batidinhas, assim, ó, por cima. Tá? Aqui, ó. Para a gente fazer aqui um acabamentozinho. Por que que eu tô fazendo aquela parte ali embaixo primeiro? O certo seria fazer depois de quase tudo pronto. Tá? É porque depois a gente vai virar o desenho. E eu não quero que vocês, é... encostem e que vocês se sujem. Tomem cuidado, tá? Se bem que vocês estão em casa, não tem problema vocês sujarem, porque aí é só lavar. Mas toma cuidado pra não sujar as coisas da mamãe aí. Tá bom? Então, agora a gente vai fazer a técnica do cotonete. Agora a gente vai usar o cotonete. Eu já testei aqui, né, pra ver como que ficava. Então, o que que você primeiro tem que fazer? Você vai molhar ele lá, ele vai ficar assim, ó. Com muita tinta. Aí você vai vir aqui, ó. E você vai tirar um pouco do excesso da tinta. E você vai vir dando umas batidinhas em volta aqui, ó. Da ponta. Porque agora, como a gente tá fazendo uma árvore, você vai lá e molha onde você... É... Limpou, né? Como a gente tá fazendo uma árvore, a gente vai fazer a copa dessa árvore. Tá bom? E a gente vai aqui, ó. Dando umas batidinhas com a tinta. Tá? Pra ficar com esse efeito aqui, parecendo bolinhas. Quanto mais cotonete vocês colocarem, o efeito vai ficar melhor. Mas, como o cotonete não é baratinho, né? Eu não vou dizer pra vocês, pra vocês pegarem um monte de cotonete da mamãe, tá? Pede a mamãe aí alguns cotonetes que ela possa te dar, tá? É legal se você conseguir fazer essa parte aqui da árvore mais abertinha. Por que eu não consegui? Se você tiver vários tipos de pincéis, também ajuda muito. Eu vou ver se... Se eu conseguir deixar o link pra vocês olharem lá como que faz. Vocês vão ver que a moça faz lá no vídeo um pouquinho diferente. Ela deixa um pouquinho mais aberto aí as partes da árvore. Tá bom? Então, você vai pegar aí e você vai fazer, tá? É... Mais abertinho pra poder ficar bem bonitinho. Tá bom? E capricha! Capricha no seu desenho aí. Então, agora a gente vai finalizando. Eu esqueci também de falar com vocês naquela hora, né? Que eu mostrei as tintas. Que vocês precisam... É... De tinta branca, tá? Tia, mas a sua tinta branca já tá boa. Eu consegui amolecer ela. Ela tava muito grossinha. E aí eu consegui amolecer ela. Bom, fiz aqui. Vou fazer aqui embaixo também, na parte de baixo. Tá? Ó, amolei lá. Tirei o excesso. E agora eu vou dar umas batidinhas. Porque aí agora... É... Caíram, né? Florezinhas da minha árvore. Lá no chão. Essa é a técnica, gente. Eu espero que vocês estejam gostando. E que estejam aprendendo tanto quanto eu estou aprendendo, tá? Eu já disse pra vocês uma vez que... Eu ensino pra vocês, mas eu também aprendo. Tá bom? Então, aqui, ó. Fizemos assim. Agora a gente vai pegar aqui, ó. A tinta branca que eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Tinta branca. E vou virar a parte de baixo do meu cotonete. E vou fazer o mesmo processo. Dar as batidinhas aqui, mas bem pouquinho. Tem que ser bem pouquinho mesmo, tá? Dê uma molhadinha aqui, ó. Isso. É só pra dar assim, ó. Ó. Vejam como que vai ficar bem legalzinho o nosso trabalho. É no meio mesmo da outra, tá? Pra poder parecer que tem um efeito aí. Tá bom? Então, é isso aí assim. Você vai fazendo isso pra dar o acabamento. Eu vou finalizando aqui. E depois vocês vão dar uma olhada. Porque vocês precisam também esperar a tinta coral secar um pouco. Tá bom? Porque senão vocês vão fazer e vai ficar meio estranho o desenho de vocês. Porque tá molhado ainda. Em algumas partes, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho pra secar. Daqui a pouquinho a gente continua. Bom, pessoal. Então, ó. Eu terminei a parte branquinha. Agora eu vou pegar o pincel aqui com a tinta laranja. Vou botar um pouquinho de laranja. E um pouquinho de verde aqui, ó. Vou misturar aqui mesmo. Botar mais um pouquinho de verde, ó. Tá vendo que ela tá dando um outro tom aqui, ó. Eu vou fazer o que com isso aqui? Eu vou dar uma finalização aqui. Tá? Ó. Assim. Isso. Pra... Pra... Pra ficar bem bonitinho o nosso desenho aí. Tá bom? Espero que esteja dando pra vocês entenderem e verem como que tá aí, tá? A nossa árvore. Isso. Agora, o que que nós vamos fazer aí, tá? Eu vou pegar aqui, ó. O pincel. Que está com a tinta branca. Vou dar uma limpadinha nele. Não quero limpar muito. Porque eu quero um pouquinho da tinta branca que está no pincel. E vou fazer aqui, ó. Bem de levinho. Ó. Tem que ser com uma mão bem levinha. Tá? Só pra dar... Meio que uma sombra, assim, no nosso desenho. E já, já eu vou concluir ele. Tá bom? Vou fazer um outro negócio aqui. Uma outra técnica. Que eu vi ali. Tá? Pra ajudar aí na finalização do nosso trabalho. Vocês vão ver como que vai ficar muito legal aí o nosso trabalho. Lembra do pincel verde, ó? Aqui, ó. Eu vou agora dar uma puxadinha aqui no branco. Só pra dar uma escondidinha desse branco. Pra ele não ficar tão... Tão branco aparecendo. Ali, ó. Ó. Tá bom? Desse jeito aí. Tá? E aí a gente tá finalizando e encerrando o nosso trabalho. Tinha, eu posso botar umas folhinhas verdes com a técnica do cotonete? Pode. Agora, ó. Vou misturar aqui também. Pra fazer aqui umas batidinhas verdes. Tá? Ó. Vou ver se vocês conseguem ver aí. E o legal dessa técnica é isso mesmo, tá gente? É a tinta ir entrando uma na outra, vai se encaixando, tá bom? E vai ficando bem aí bonito, de uma forma diferenciada, tá? Vou botar um pouquinho de verde aqui no meio, tá? Pra gente... Assim. É dando batidinha mesmo, tá? Isso. Bom, gente, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois vocês podem pedir a mamãe pra fazer dois furinhos aqui. E aí tá o seu quadrinho pronto, tá? Você pode fazer a técnica que você quiser. Pode fazer com outras cores também. As meninas podem usar rosa, os meninos podem usar vermelho, tá? Então, esse aí foi o nosso trabalho de hoje, tá bom? Ó, eu gostei. Gostei. Primeira vez que eu fiz, eu gostei. Então, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado.